60 milhões de pessoas poderão sacar até um salário mínimo do fundo de garantia. Chegou embora, porque agora que eu pretendo fazer um investimento e poder utilizá-lo. Yasmin já tem destino certo para o dela. O dinheiro vai ser investido para a aquisição de um imóvel e ele já estava planejado para isso. Então, por mais que eu não fosse demitida, eu já ia utilizar esse dinheiro para isso. Cinco de cada dez entrevistados pelo Serasa vão pagar dívidas com o saque emergencial. Sem dúvida, as pessoas cada vez mais dão uma importância maior para estar com o nome limpo. Quando eu for avaliar essas dívidas, procurar pagar as dívidas, se tiver mais de uma, pagar as dívidas que tenham o maior juro. A cada 100 trabalhadores, 67 pretendem sacar o valor no fundo de garantia. O FGTS não deve ser usado para compras de supérfluo, aquisição de bens ou melhoria. O FGTS, mais uma vez, ele tem como função principal um dinheiro de segurança, num momento de crise, num momento de dificuldade. O saque emergencial pode ser feito por trabalhadores que tenham contas ativas ou inativas. O valor máximo é de até R$ 1.045,00 e segue um calendário de pagamento de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. A previsão é de que R$ 37,8 bilhões sejam injetados na economia. Agora, se você não tem dívidas e quer sacar o dinheiro mesmo assim, o economista tem uma dica. Se você está com as suas dívidas quitadas, o que eu recomendo? Saque esse fundo de garantia e tente mantê-lo como uma questão de emergência, como um valorzinho para emergências. A pesquisa do Serasa ouviu 1.290 pessoas em todas as regiões do país.